Eu quero que a gente perdeu, mó boa, foda-se de ordem Pera aí, eu pulei dali e já fico perdido Testa aí amor, vou guardar isso aqui Passei lá na Amazonas Eu não quero provar Abre aqui que não é rápido Viu? O arca nem tá ficando lá, negócio Tá preto velho, não não não, aperta não Ih aqui deu propaganda, puta merda Puta difícil viu Sei lá Não, aqui tá normal no meu Mas não gosto de controle Quebra 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 Confira Fim Folge Fim 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 E deu para entrar? Ninguém esteve aqui há anos. Essa janela está dando um reflexo. Pera aí, então, depois de dormir... Eu acho que essa é a saída. O problema é que eu não quero sair. E não achando que seria simples. Vamos fazer um favor rapidão. Testa aí na internet mesmo. Entra. Mas fodeu. Pode ir mexendo até acabar com outras coisas. O negócio lá em cima joga. Não. Eu fui olhar. Você fez o quê? Você viu o que você fez? Você viu o que você fez eu morrer? Madadice, deitar, você vai dormir. Olha onde eu voltei. E eu achando que seria simples. Meu Deus. Eu morri na armadilha. Merda! É mole não. Cheio de treta. Acho que agora consigo alcançar o sarcófago. Merda! Eu acho que eu vou fazia mais um... É mole. .... Eu fiz. Eu vou fazer o príncipe na coragem. Eu vou fazer tudo isso. Eu fico mesmo, porque você vai escutar. Eu fico mesmo, não vou fazer isso. Eu resolvi. Eu nunca vou fazer tudo isso. Vamos ver o equipamento adquirido. O equipamento eu ganhei. Tudo cheio, não posso carregar mais nada. Vamos ver o equipamento adquirido. Tudo feito. Agora tinha outro lá no início. Vamos ver o equipamento adquirido. 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 Não é aqui. Vamos ver o equipamento adquirido. Vamos ver o equipamento adquirido. Vamos ver o equipamento adquirido. Olha dá tudo bônus, ganha bônus pra ele pra ele ganhar ação furtiva Isso é o meu, é a mesma coisa que o meu, só que a azul Aqui a munição adicional, aumenta a quantidade de munição, ganha bônus de 3 por mim, elas são furtivas Ganha pele e gorduras adicionais e animais A vida regenera mais rápido durante pausas e combate 3 por esse caça animais, ganha mais recursos de 4 Eu tirei o A Lara do jogo antigo Vai ser esse aqui né O que mais? Opa, equipamento adquirido, adquirido Arco Só tem ar que fraco O ar que carrega energia com o melhor aqui Fisca Fisca A flecha já tá igual a luz e a doença de tiro e tempo de retenção esse que aumenta tudo aí esse aqui ah esse é meu meus arcos o que é o melhor o arco flexível o arco tem um tempo de retenção bem lenta testado o que é que pode ser o hotel o tempo de retenção é bom rápida vou testar esse aqui pela rapidez o 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 você tá bem eu tô bem só mais uns passos tá bom tá bom você tá bem eu tô bem eu tô bem o 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 quer provar eu acho que vou ficar com as garrafas dos destroços do avião o 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 eu acho que vi um rolo de corda na ponte e eu vou ter que descer lá embaixo e ah já sei que coisa não não precisa não não foi isso que eu falei que eu não queria jogar o trem o 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 acho que é uma espécie de altar ou o me ajuda com isso claro o o que foi é uma receita parece ser uma mistura de ervas isso pode ajudar caso encontremos mais jaguares reze pra que não a saída é por aqui o o o estamos nos aproximando da vila ótimo mal posso esperar para voltar à civilização o 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 suas costas parecem bem ruins vou montar acampamento o 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 com tudo o que passamos ultimamente tenho pensado no meu irmão sempre tentei proteger ele do meu pai dele mesmo mas eu o perdi você fez tudo o que podia se eu tivesse no lugar certo na hora certa ele ainda estaria aqui se eu tivesse olhos atrás da cabeça não dá para proteger todo mundo o 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 para pegar o tesouro a aventureira Lara Croft deve superar o rei chegar a turma proibida e resolver o mistério da rainha branca o caminho estará repleto de provações Laura está fazendo seu dever de matemática ela pequena a aventureira não pode perder mais tempo um minuto pai as muralhas do castelo são fascinantes e provocantes muito quadro esse feras estranhas cruzam o caminho de nossa heroína o 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 com o coração acelerado a nossa heroína adentra no desconhecido são coisas da minha mãe o 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 espero que a escada não esteja tão podre quanto parece o 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 acampamento quer dizer o acampamento eu acho que o outro sobe o mapa ali tinha aí você ia pra cá onde é que você tá olha essa tumba aqui o 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 tem uma estrada vamos dar uma olhada o 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 oi sabe se tem um lugar por perto onde possamos passar a noite e e como vieram para tão dentro da selva se perderam do resto do grupo de turistas não tinha os caras aqui antes procurando por ruínas está com eles trindade definitivamente não ah eu preciso de um descanso vem comigo ah me desculpe por tantas perguntas mas a única pousada aqui é a minha casa bom cuidado não quer demais aliás me chamo de ordem eb lara entre sente-se carlos 3 então por que razão vocês estão aqui bom estávamos seguindo uma pista e nosso avião caiu ele caiu por aqui não sei e vocês saíram andando dos destroços ah bom sabe ele estava voando bem baixo nós estamos procurando ruínas maias maias vocês sabem que estão no peru né sim é é obrigada bom você não me parece bem um arqueólogo ela aqui é arqueóloga eu só conheci sério sim e já experimentou o nosso ceviche é uma especialidade não só se crescer na floresta ah não me diga que não viu nossas famosas árvores de peixe ah ah onde você tirou essa foto ah no México por que eu já vi esse símbolo antes onde tem umas ruínas perto daqui e uma pedra pequena com algo parecido entalhado nela se importa se eu der uma olhada não fique à vontade mas garanto que não são maias o meu povo era inca e orgulhoso disso oh ah por que você não descansa um pouco tem certeza te prometi um dia de folga não vai me ouvir recusar devia ser você também vmente é até que vai você daqui até que já não 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 nada disso não não Interessante. Esse é o melhor. Você disse que era rico? Eu não. Meus ancestrais há muito tempo. Você quer fazer negócio? Olá. Está aqui com a equipe de escavação? Não, só estou de passagem. Se precisar de algo, o mercado é no centro da cidade. Pode se abastecer lá antes de seguir em frente. Obrigada. Foi um prazer. Há dois anos que estou reunindo coragem para pedir para sair com ela. Finalmente concluí. Graças a Deus. A tempestade quase não afetou a vila. O epicentro foi perto do avião. Mas poderia ter sido muito pior. O que foi que eu fiz? E se o terremoto atingir aqui? Centenas de pessoas vão morrer. Preciso dar um jeito de impedir. Paralão, pressão. Paralão, pressão. Certo. ção do avião. Com a vira de nele. São um tempo de novo. Passado. É um tempo de verão. E um toque de verão. De verão. E um tempo de verão. E eu morrê. Eu adoro ficar usando esse. Usar a flecha que você tem que usar lá. Só a flecha, mano. Tem que criar, cria. Deixa eu ver o comerciante. 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 Deixa eu ver. Deixa eu ver o comerciante. Deixa eu ver o comerciante. Deixa eu ver o comerciante. Deixa eu ver. Deixa eu ver o comerciante. Deixa eu ver o comerciante. Deixa eu ver o comerciante. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vamos lá. Um bom negócio pra nós dois. Excelente escolha. Tô sempre pronto pra um bom negócio. Que maldito... Jona, encontrei ruínas incas, mas acho que a fundação do templo é mais antiga. É, a Amy lembrou de onde viu o símbolo. Foi em algum lugar dentro no templo. Ótimo, agradeça ela por mim. Eu tô bem aqui. Me agradeça não quebrando nada. Já tô indo, Lara. Coniraya, o deus da luta. Posso escutá-los chamando debaixo da terra as vozes, os deuses antigos. E aí, parece bem maior do lado de fora. O que foi que você fez? E Shell e Shaq Shell. As gêmeas se unem. O que foi? O que foi? O que? Debbie disse pra não quebrar nada. Eu não tô quebrando. Eu tô restaurando o original. Alguém tava tentando esconder isso. As gêmeas se unem antes de trilhar o caminho dos vivos. Mexeram nisso. Como naquela coisa no México. Isso deve levar ao templo da vida. Vai. Eu vou ficar aqui. Ver o que mais eu acho. Certo. Não, tem que voltar. Tem uma pumba ali, doido. Não avança, não. E a bicha tá que avança. Jona, encontrei o templo. Ótimo. Droga. A trindade já tá lá, tentando abrir um caminho com explosivos. Vou atrás deles. Eu quero multar. Ah, tem jeito sim. Vou salvar o game. Motherfuck, motherj. Valeu, 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 valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.